Nem penteei, não? Estás linda. Estás magnífica. Eu adorava ser igual a tu. Mas gostava mesmo. Vamos começar? Sim. Estou a comer. Vamos? Então vá. Banana, banana, papai. Por que a papai fica sempre aí? Porque eu acho que temos que fechar. A banana está sempre lá. Está bem. Banana, papai. Banana, papai. Bem-vindos a mais um Banana Papai. Como é que estão hoje? O meu nome é Joana Gama. E eu sou a Rita Camarneiros. E vamos apresentar-vos um programa que fala sobre os limites... Da saúde. Hoje o tema são os limites da saúde. Há saúdes a mais. E há saúdes a menos. Há saúdes a menos. Iaça. Como em todos os programas vamos começar por homenagear algo ou alguém. Não há música. Bem, mas não. Relacionado com a saúde. E o que é que vamos homenagear hoje? A homenagem de hoje é ao... Bedron. Porquê? Porque é para tomar de 8 em 8. E as grávidas também podem tomar, não é? Sim. Podem tomar. É a única coisa que as grávidas podem tomar. Eu sinto que estamos sempre a começar com a minha maternidade. Não tem a ver com isso. É só porque o Ben-Nuron, de facto, até as crianças podem tomar. Serve para tudo. É o melhor. E sabes, deve ser... Rita? Foi a primeira coisa que nos entrou pelo rabo. Foram os visitórios de Ben-Nuron. É pá, eu... Sabes uma coisa? Era horrível. Tinhas de apertar. Eu sentia-me violada, meu. Era horrível. Ah, e pior. Depois eu cagava um bocadinho naquilo. Claro. Mas sabes o que é que é pior? Porque o Ben-Nuron, o supositório, tem a ogiva e depois tem a parte... Mas dizia paracetamol. O paracetamol, sim. Porque agora não é uma marca. Não estão a pagar. O paracetamol, depois na parte final. E os médicos dizem que a parte da ogiva é para ficar para fora e tens de meter a parte que é tipo tampa da caneta de filtro. E depois temos de ficar assim. Ou seja, a minha mãe punha-me o supositório. Peraí, eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Faz assim. Assim. A minha mãe punha assim o supositório. Peraí. E depois ainda fechava. E ainda tinhas de ficar assim imenso tempo. Sim, e só uma criança era cagá-lo. Sim. E ficávamos assim. Era horrível. Portanto, obrigada Ben-Nuron, porque ajudou a nível febre, não sei o quê. Mas não curtimos a parte do supositório. Sim, porque se nos dessem a escolher, criança, pequeninha. Carope. Preferes, tipo, tomar, engolir isto ou meter no rabo? E eu dizia, engolir, dê-me na boca, dê-me aqui. Sim, sim. É que não há ansiedade nenhuma. É que ainda por cima. E afetou-me. Ainda hoje me custa... Eu não gosto de sexo anal por causa disso. E gostava de gostar. Eu sinto que já houve uma relação minha que acabou. Olha, a minha mãe deu umas dicas do caraças. Como? Não sei se é para este programa. Os limites do sexo anal. Já, temos de falar dos limites do sexo anal. Mas não é hoje. Hoje são os limites da saúde. Mas só para... Por acaso, depois ligar essa amiga que vai dar umas boas dicas. Então, mas pode ser hoje. Porquê que não falamos dos sexo anal hoje? Hoje sexo anal, em vez de saúde? Sim, bora mudar. Bananã. Sim. Olha, e eles acabam de falar. Então a gente quer sexo anal. Mas não. Quais são? Não vai ser saúde. Não, isto é o que no fundo é o que acontece no nosso dia-há-dia. Toda a gente quer sexo anal. E há, pessoalmente. Não. Homens. Não. Podem fazer um com o outro. Lembram-se também que tem buraquinhos. E aliás, para eles é ótimo. Tem a próstata. Sim, sim. Elas é que se veem que não são. Mas uma amiga minha diz-me que é possível vir-se no sexo anal. Mas estiveres a tocar à frente. Sim. Pronto. Olha, estão-me a dizer que não. Que não é possível vir-se no sexo anal. Eu não me venho nunca, nunca. Aliás, eu nunca me vi no geral. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Vir-te? Sim. Não gosto. Porque sinto que perco a concentração do momento e eu estou a trabalhar. Mas tu... Mas bem. Ok. Não agora. Mas hoje não é... Ah, digo eu. Não sei. Não, não quero sexo. Não quero sexo. Não, não quero sexo. Mas bom. Mas fazemos assim. Obrigado. Venha ao paracetamol. Mas não muita porque não queremos que nos dêmos pelo rabo. Sim. Podíamos parar com isso. E se tu vires bem é só por causa da ansiedade dos pais. Porque a febre na prática não faz mal a ninguém. Não. E portanto é a cena. Quero acabar com a febre agora. Vunga no rabo. E depois começa-se a pensar. Ah, quando há um problema é para pôr coisas no rabo. E é por isso que andam muitas atrizes pornográficas por aí a fazer só sexo anal. Já, é por isso. Mas ainda assim. É só porque faz efeito mais rápido. Mas mesmo assim, a criança espera, meu. Sim, tipo. O que é que ela tem que fazer? O que é que ela tem que fazer? E é? E é? Qual é a cena? Deixem-me. Tipo, parem de pôr merdas no rabo aos putos, meu. E é? E serve para tudo. Sim. Atenção. Sim. Dedos. Pichas. Sim. Pichas também na covinha. Bom, vamos então. Está feita a vénia. Ao Benoron. E vamos começar agora por falar com... Sobre a saúde. Mas é saúde, não é? É saúde. Ok. É saúde. Fica para o outro. Sim. Sexoanal é o nosso, como é que se diz? É o medo? Não, é o brinde. Será um brinde. Ah, um bónus. Bónus. Não é isso. Um bónus track. Sim. É aquela faixa escondida. Vai ser a faixa escondida. Porque no final o podcast continua. Mas já temos aqui um bom momento. E começamos a falar de Sexoanal. Ao fim de uma hora e um quarto. Eu sinto que todos os episódios nós vamos falar de Sexoanal. Mas é uma cena que eu tenho assim. Em Perendi e Vito. Sim. Eu também. Eu acho que você está a correr e tudo. Porque é grande, meu. Eles têm que parar. E sabe o que é que me irrita mais? Quando metem. E o que me irrita mais... Estás fechando de endireitar. Tens de tu apontar. Eu já percebi outro... Eu já percebi. É assim, eu não gosto. Mas tens de embicar. Mas não quero. É indicar. E não odeias a falta de verbalização deles. Ai, não. Que é tipo, não dizem, olha, vou meter no rabo. Não, fazem aquele desvio. Ah, de repente achei que tu tinhas o pipi para cima. Achas, nunca me aconteceu. Nem sequer entrar assim. Parem. O meu é tipo, tapa. Eu tenho que avisar. Eu tenho que ir à casa de banho antes. Não dá... Não entra nada. É claro. Fecha, fecha. Acabou. Mas o programa é sob saúde. Tanto que ele depois cagava o expositório. Sim. É sinal que aquilo não entrava bem, não. Sim. É o que... E estou sempre a expulsar. Sempre. Sempre não. Não faço muito. Sim. Só fiz-me bem três vezes. Três vezes. Que idade é que tens? E expulsei. Sempre. Sempre. Tipo, entrou um bocadinho. Expulso. Não é fixe, meu. Não é fixe. Até porque isso tem de ser uma coisa preparada. Eu sinto que este não vou... Tenho medo que o meu pai veja este episódio. Até mas eu não tenho que ver. Pá, eu acho que não. Mas ele já tem Facebook e Instagram. Mas não... Bloqueia. Dá para bloquear a história só ao pai. Eu depois ensino. Bom, o programa de hoje é sobre saúde. Sim. Malta. E quais é que são os limites máximos de saúde? Porque é isto que nós fazemos todos os programas. Dizemos o limite máximo e o limite mínimo. O limite máximo de saúde é, obviamente, a Carolina Patrocínio. A Carolina Patrocínio. É muita saúde. Demasiada saúde. Eu não percebo. Eu gostava. Eu sou a sargenta da Carolina. A mim começa-me a parecer um robô da saúde. Ela é embaixadora da saudabilidade. A Sarah Everett tinha uma música sobre isso. Saudabilidade. E eu acho que ela tem que parar. E acho que ela devia começar a fazer stories de doenças que ela vá tendo. Porque eu já não acredito que aquilo seja verdade. Ela a espirrar. Mas é assim. Vamos falar sobre uma coisa. Existem os problemas mentais, não é? Mas disso não vamos falar. Sim, em relação à Carolina, não tenho a certeza. Agora, fisicamente, para essa pessoa mais saudável do mundo, não é? É demasiado saudável. As maravilhas não custam nada. Sim, bem-vindas cá fora, na boa. Depois vai correr no dia a seguir. Ouve, tem um pipi que é um mimo. Carolina, parabéns pelo teu pipi. Parabéns por ti, no geral. Não vais morrer tuberculose. Ainda por cima deve ser apertado, não? Deve ser muito apertado. Eu de certeza. Que certeza. Tipas assim tão magras. De certeza que, olha... Põe lá, põe lá, põe lá, põe lá. Ah, sim. E depois... E depois... E engravida logo. É tipo Carolina deslantes. Ainda por cima que um gajo beida grande deve ter um... Não vais falar sobre isso. Acho que é desilante. Que horror. Eu não queria nada disso para a minha vida. Bom, limite máximo. Carolina, não é Torres, mas se cá podemos ligar. Não, ela também não sou. A Carolina Patrocínio. Sim. Limite mínimo de saúde. Limite mínimo de saúde. Vamos pensar assim numa pessoa que beba muito, está sempre na noite... Droga só não. Não sei. Agora já está. Sim, claro que sim. Quem não, não é? Mete merdas. E deve meter, assim, de vez em quando, não sei. Vamos pensar numa pessoa que seja próxima de nós. Vamos ver se estamos na mesma ao mesmo tempo. Então vá. Então vá. Um, dois, três. Diogo Faro. Bora ligar-me. Tens o número? Eu não gosto dele. Claro que tenho, sim. Ai, bati aqui com... Não faz mal. Vamos lá ver se ele atende, não é? Vamos ligar ao Diogo Faro e vamos falar com ele sobre o que é que ele considera que seja o limite máximo de saúde, a pessoa com mais saudabilidade que ele... Não, o momento em que ele se sentiu menos saudável e mais saudável... Por exemplo, o cliente que pretende contactar... Olha, ele está todo fudido, alguns... No entanto, vamos enviar no SNF... Ai, enviem então! Enviem! Olha, e se ligarmos ao colega dele do podcast, ao Pedro Durão? Oh, mas... Porquê? Eu também... Não? Sim. Ele é saudável? Ele diz que sim. Então vá. Deixa cá ver. Mas é saudável, não é? É? Não sei. Mas ele não deve estar com ele. É? Deixa cá ver se encontro outra vez. Então vá. Já, tens o número dele? Outra vez? Ah, não, está mesmo! Vamos pensar noutra pessoa que beba... Não, porque acho que o Durão deve estar no CC. Quem é que consome drogas? E bebe muito. Quem é que consome drogas e bebe muito... Tenho aqui o número dele, daquela pessoa que nós tínhamos pensado. Quem? O Aldo Lima? Sim. Oh pá, ligam ao Aldo Lima, já. Mas é que ele não sabe... Pá, ele tem ar de passadão, meu. És amigo dele? Não. Pá, nem eu. Então vá. Vai ser um telefonema estranho, pá, fala tu. Liga, 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 liga. Mas eu não o conheço. Os fãs estão aqui a dizer em baixo que querem que ligues. Eu não o conheço. Ai, nem eu. Ai, que vergonha, ai, que vergonha. Ai, vamos dizer que ele representa o mínimo de saúde. Que vergonha. Ai, quero tanto ouvir. Por mais alto. Está até a vergonhada. Ai, que vergonha. Já estou a suar. Está tudo fedido. Não vou entender. Já, deve estar a vergonha. Que dia hoje? É quinta, quarta? É. Hoje é quinta. Fais quarta. Já, sim. Há quarta. Quarta, já. Pô, hoje não é que cá tens de ligar muito cedo, não é? Já. São quatro da tarde. São quatro da tarde. Sim. Se que ele fosse cá ainda está a beber. Chegou a caixa de colar. Ah. Vamos esperar. Epá, não. Então vai. Eu quero de querer perceber como é que vai ser o meu dia depois em casa a receber uma chamada do Aldo Lima a dizer, boa tarde, ligaram-me deste número. Ah, era para falar de drogas. Espera aí. Olha, deixa-me cá ver, portanto, o Raminhos é saudável, a Carlina Torres, a Carlina, não. A Carlina, não, acho que ela não é de drogas. A Carla Rocha. Mas não, de tudo. Eu só tenho pessoas, olha, posso ligar à Carlina Patrocínio? Ai, que vergonha. Vou ligar. Está bem? Vou ligar. Ai, que vergonha. Ela é muito simpática. Não, claro, não. Não, mas repara, tu referiste às filhas dela. Está bem, mas sem querer. Ah, então não vou. Agora já está. Não, agora já está. Ai, mãe. Estou. Olá, Carlina. Daqui é a Joana Gama. Tudo bem? Olá, querida. Tudo bem? Olá, tudo bem. Olha, estou a ligar-te. Estamos a fazer um live on tape de um podcast. A Rita Camarneira e eu. Sabes quem é a Rita? Ela não conhece. Sabes, é uma pessoa que trabalhava em televisão. Olha, e o nosso programa chama-se Banana Papaya. Eu estou na merda. Estou bem nervosa. Estou bem envergonhada. E em cada episódio nós falamos sobre os limites de qualquer coisa. E o programa de hoje, não estás a desligar, pois não. Não, eu não estou desligada, mas eu estou a entrar numa peça. Isto vai ser feito agora ou vamos combinar por uma hora? Era já muito rápido. Tu és o limite máximo de saúde. Concordas com isto? Tu tudo esses? O quê? Tu ficas doente alguma vez? Qual foi a última vez que tiveste uma gripe? Há muito tempo, sim. Tu nunca ficaste... Alguma vez tiveste algum problema? Uma micose? Não, isso não. Não? Gripes, sarampo, varicela? Varicela tive aos 2 anos. Mas nada assim a partir dos 20? Nada? Não, não sou uma de 20. Eu tive pai há 10 anos. E tu não apanhas as coisas que as tuas filhas apanham na escola? Viroses, caganeiras, nada? Não. Não, não sou muito do género de apanhar. Então vamos dar-lhes parabéns. Parabéns, Carolina. Ganhaste o prémio do limite máximo de saúde português do Banana Papaya. Parabéns, Carolina. Obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ai, que perdoe-me. Ai, que perdoe-me. Mas ela é fixe. Ela é muito fixe, boa da querida. Sabes que ela é sempre boa e simpática. Ela é boa e simpática. Gosto muito. Mas é simpática de verdade. É mesmo que não é falso de nada. Não é aquilo que é simpática e depois fica aquele aftertase de... Não, não é nada falso. Ela é boa da fixe, por acaso é boa e fixe. E é saudável. E ainda bem, ela tem filhas lindas de morrer e... E está a compensar porque sabe que alguém vai ver este episódio e lhe vai dizer. Eu adoro a Carolina Patrocínio. Eu também gosto, mas quer ir ligar mais alguém? Eu não fiz. Está uma peça de teatro. A Cindy Ibarardo. Uma peça está a gravar para o Fama. Ah. Ah, parece que não trabalhaste na televisão. Espera lá, mas talvez... Banananana. Ah, não é nada saudável. Pois não, vou ligar com a menina. É um comediante. Toda a gente conhece. Como é que não pensaste? Então vá. Eu nem sei o que estou, sinto-me mais confortável a falar. Então está uma... Não, já está, não. Eu acho que ela não vai atender. Eu acho que a Carolina Patrocínio atende-me o telefone. A até-me o telefone. Estava muito envergonhada. E o Aldo Lima? Não queres sentar outra vez? Eu gosto da adrenalina. Eu sinto a adrenalina. Olha. Ele pode estar a trabalhar agora, não? Não é. Trabalhar ainda. O que é que ele faz? Para além de ser comediante, não é? Sim, a comediante é a senhora dele. E então vais receber boas chamadas. Pois vou. E quando estiver em casa, vão dizer assim, delegaste-me porquê? Porque é que é que acontece? Então olha, já temos a Carolina Patrocínio, que já é fixe. Sim, de limite máximo de... Eu acho que não é normal nunca se ficar doente. Mas é incrível. Realmente tivemos a prova. Ela come bem, faz exercício. Mas é só isso. É que se tu comeres bem, fizeres exercício, não há mais muita coisa que tu possas fazer na tua vida. Porque não tens tempo para mais nada. Mas ela tem tempo, ela acorda sempre. Pois tem, pois tem. Incrível é essa? Olha, vamos pensar... Já vais ficar com esta figura como eu. Não vai nada. Continua a trabalhar. Espera. Ok. Desculpa. Ok. Continua a trabalhar. Oh. Teste que nem um carapau. Olha para isto. Oh. Oh. Olha para cá, está forte. Oh. Oh. Como é que eles fazem? Assim, é assim. Oh. É assim. Eu tenho medo de parecer estranho. Como é que é? Achas que... Olha, mas temos de pensar. Temos de falar de nós. Temos de falar. Qual foi o momento em que sentiste-te mais saudável? O momento em que sentiste-te menos saudável? Olha, o momento em que me senti mais saudável foi quando... E foi também a mim, está bem? Porque eu existo. Sim, pois é, tenho de perguntar. Foi quando acabei uma relação uma vez e fiquei sozinha imenso tempo para aquilo que eu costumava ficar, que foi para aí três dias. E corri nesses três dias e comi boi da salada. Não, não, não. Comi boi da salada. Ai, é o Adelima. Não é nada o Adelima. Ai, quero tanto. Não é, não é. Isto é trabalho. Não é nada. Estou? Estou, Joana. Sim, boa tarde. Foi a Daniela que me passou. Contacto. Olá, tudo bem? Olá. Eu, eu, desculpa, eu já te volto a ligar. Eu pensava que era o Adelima. Eu já volto a ligar, está bem? Continua, continua. Deixa estar a gente que quer... É que estou no meio de uma gravação. Beijinho até já. Não, não, não. Não, é dinheiro. Não, estou a dizer para não desligar. É para eu falar. É para eu falar? Sim, pode entrar todas as coisas. Então, olha, diz. Estás a entrar em direto num podcast. Como é que chamas? Tiago. Olá, Tiago. Tiago, é saudável? Não sei. Mais ou menos. Já tiveste alguma vez alguma doença terminal? Se calhar não, não é? Senão não estavas cá. Não, nunca estive. Não, nunca estive uma doença terminal. Não tem análise? Mas acabei de sair de uma torre gigante cá aqui em Lisboa e estive a correr perigo. Porquê? O que é que aconteceu? Aquela é muito alta, estava muito vento. Mas foi aquela de 10, pô? Não, de Monsanto. Ah, aquela dos telefones? Exatamente. Ah, o que é que foste lá fazer? Tiago. Fui ver cenas. Ah. Fui ver a paisagem para fazermos cenas aqui no SapMag. Ah, SapMag. Fala mais. Fui a fazer promo. Uau. A fazer promo. Uau. Sim, uau. Claro, vai. Isto é um podcast chamado Banana Papaya que está sobre a marca Umbrella do Maluco Beleza e sou eu, Giovana Gama e Rita Camarneiro. Ah, Rita, olá, Rita. Tudo bem? Ah, foi muito entusiasmo, não foi? Podem ligar à vontade também. Pode continuar a ligar à vontade. Eu e a gente trabalhamos juntas, se o dinheiro der. Então, faz-me propor trabalho, é isso? Não é bem trabalho, é mais um convite para um evento que estamos a fazer aqui no SapMag. Uma entrevista, vá. Uma entrevista. Primeira pergunta, são fãs da Guerra dos Tronos? Sim, claro. É para as duas? Sim, claro. Sim. Sim, pode até para as duas. Sim. Sim, podem ver as duas. Sim. Se eu faço convida as duas, são fãs das Guerra dos Tronos. Sim. E a série, infelizmente, vai chegar ao final, não é? Pois é. No próximo domingo, domingo para segunda e nós na segunda-feira estamos a tentar reunir alguns fãs conhecidos, tipo 3 ou 4, para conversarmos um bocadinho, fazermos uma tertúlia em direto aqui no Sapo, sobre a série. Está bem. Olha, eu já te... Estava um bocadinho. Eu agora, nós já vamos falar sobre isso, mas agora falamos, continuamos a falar de saúde ou já te ligo, está bem? Ok, então já me liga. Está bem, já te ligo. Já falamos disso. Está bem, está bem. Vai pensando num cachê. Beijinhos. Ok. Não existe. Não existe. Um cachê. Um cachê. Gosto de trabalhar. Não vou. É de graça, não é? De certeza. Não vou. Não vou. Torturou. Guerra dos Tronos. Estamos a falar. Então, e tu... Quando é que eu me senti menos saudável? Olha, foi recentemente, quando tive de tomar antibiótico e o antibiótico baixou-me as defesas todas e fiquei com herpes, candidíase e securo a vagina ao mesmo tempo. Foi horrível. Não, desta vez não colou. Foi no outro episódio, podem ver tudo sobre a minha vagina no episódio anterior de Banana Papaya, que está aqui à volta. É uma bupa, amor. Quando é que tu te sentiste mais saudável, Vita? Por acaso, Joana, foi que tive uma pneumonia. Tiveste. Faz brincar. Mas eu disse mais saudável. Quando tinha... Há mais? Sim. Mas agora estragaste-se. Mais saudável? Eu acho que é agora, porque andamos a fazer pilates. Andamos a fazer pilates. Tu fazes muito bem pilates. Queres mostrar? O quê? Mostra pilates às pessoas. Não, mas eu tenho que pôr aqui em cima, para as pessoas perceberem que eu chego. Olha como... Ai! Vai fazendo, vai fazendo. Que eu chego, tipo... Espera aí, consegues ouvir-me? Olá! Olá, sou a Rita. É a Rita Camarneira, eu sou a Joana Gama. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a fazer um podcast de Banana Papaya, que é um podcast, que é melhor que o teu, e queríamos perguntar-te... Não, 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 não. Queríamos perguntar-te... Quando é que tu já te sentiste... Já alguma vez te sentiste saudável? Espera lá. O programa de hoje é sobre saúde. É sobre saúde. E tu representas, mais ou menos para nós... O limite mínimo de saúde. Concordas? Sim. Não estou a perceber absolutamente nada. Não estou a dizer... Estou a dizer... Achamos que és pouco saudável? Ah. Sim. Porque hoje o tema é saúde. Sim. E falamos sobre limites. E o limite mínimo és tu... Lembrares de ti? Estamos. Ah, mas podiam ter perguntado antes, não é? Não, porque a cena é... É ser... Desculpa. Desculpa. Mas... Eu diria que não faz muito sentido, obrigada, enquanto vou gravar, diria eu... Está bem. Olha, é saudável? Tu achas que és saudável? Acho que não. Tens a certeza? Ou é só uma suspeita? É, acho que não. Achas? É só isso? É só. Espera, não. Tens ligado. Está bem. Está bem. Beijinhos. Está bem. Beijinhos. Está bem. Beijinhos. Ele é agradável como pessoa, no geral. Ele preza ao seu tempo, não é? Ele preza ao seu tempo. Eu estou a soar por todos os lados, não é? Está a ser... Isto foi desconfortável. Mas também... Olha, não estava à espera. Carolina Patrocínio. Cúmulo da simpatia. Exato. Não, 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 não. Uma besta de merda. Não, é uma besta. Não, foi. Agora foi. Mas eu percebo, é indelicado-se cá. Não devíamos ligar às pessoas que temos o número de telefone. Vamos ligar à Carolina Torres. Mas vamos ligar mais. Já está bom. Vamos ligar-nos. Para eles é ligar. Então, por que não? Vamos ligar. Sinto vontade. Olá, Carolina, tudo bem? Olá, tudo bem? Olha, estamos aqui a gravar um podcast do Banana Papaya. Faz-se lembrar alguma coisa? Alguma brincadeira em criança ou assim? Enfim, olha, e o tema hoje é saúde. Ai, o tema hoje é saúde, então. Então, pensámos em... A gente atende o telefone, não é, Nita? É. Atende-me para casa, atende-nos. E tivemos agora uma situação um bocado agradável. Aqui precisamos de simpatia. Olha. Por que será? Diz-me. Carolina. Saúde. Gosto muito. Não é? O que tu achas? Concordas com saúde ou não? Saúde, sim ou não? Sou a favor, sim, sou a favor da saúde. Acho que toda a gente devia ter um bocadinho em casa e na vida. Gosto mais do primeiro disco, mas os outros também não são maus. Não, não estás... Mas podiam ter ficado pelo primeiro. Já. Ah pá, sim, acho que se tornaram um bocado comerciais, honestamente. Fizeram um sintetizador, uma pessoa que já não estava à espera daquele som. Olha, quem é que é para ti a pessoa mais saudável do mundo? Para ver se concordas com o músico. Em Portugal, em Portugal, aliás. É maravilhoso. Nós demos o prémio à pessoa mais saudável do mundo. Eu consigo-vos falar com... E é uma simpatia. De facto, nota-se que é uma pessoa saudável. E ela merece o suficiente que tem. Exatamente. Então, tudo que é comediantes e pessoas que trabalham na nossa área mentalmente não são, portanto, logo aí está foda-se. Nós precisamos dizer, sim. Sim. Eu apontaria para um atleta. Um atleta ou uma atleta, não é? É verdade. É verdade. Portanto, porque acho que tem acompanhamento psicológico e físico. É muito tempo, Carolina. É importante. É muito tempo. Começa por... Começa por... Começa por... Começa por... E acaba em Inio. Perica, perinho. É, Carolina, patrocínio. Não, o que é que achas? O que é que tu achas? Ah, é uma pessoa saudável, sim. Pois é. Lá está. Tem a arte de ter muita saúde, sim. Olha... Eu ia apostar mais no Nelson Évora ou no Matelma Monteiro. Ah, eu adoro. Tens o número do Nelson Évora? É enorme. Não. O número é enorme. Não é verdade, é uma montagem, mas pronto. Não, 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 não é. Não é que eu já... Não. Pronto. Então vá, está bom. Olha, espera lá, só uma coisa. Quando é que... Qual foi o momento em que sentiste mais saudável? Fogo. Acho que não foi a me senti assim muito saudável. Mas sempre que vou fazer análise e corre tudo bem, fico muito feliz. Boa, boa. Nós recomendamos... Acho que é que eu me sinto mais saudável. Costumo fazer todos os anos, antes do verão. Então, olha, recomendamos as tuas análises. Sim. Acho que sim. Acho que toda a gente devia fazer um shake-up. Eu gosto. Bom, bom, bom. Bom, bom. Obrigada, Carolina. Beijinhos, amigas. Eu tenho dicas para fazer análises. Obrigada. Quais são os dicas? Beijinho grande. Desligou-os. Já. Ela tem coisas para fazer. Eu sinto que as pessoas... Mas pronto, ela atende. É quem há. Olha, então, limite mínimo... Será que o Faro vai ligar? Ah, nós já chegamos. Vamos fazer um segundo take. Então, limite mínimo. Ficou o Diogo Faro, mas ele não atendeu. Vamos só ver. E não vai atender. Não vai atender. Mas pronto, pelo simples, ele não... Ele não está fixe. Ou já chega. Já chega de telefonir. Não, pá, assim. Ele não quer atender, olha. Basta merda. Vai para o caralho, Diogo Faro. Filho, sabes o que é que não é normal? É ter um telefone e não o usar. Ora, e estar desligado. Toma, duas mulheres precisaram da tua ajuda. Sim, sim. E o que é que tu fizeste? Nada. Estás aqui, estás a dormir, seu... Se eu fizer assim a Bandeboe o braço. Se eu pôr-na de sabão. Ya, por acaso, assenta-lhe bem. Não é, pôr-na de sabão. Olha, olha, olha. Já não o vejo? Já não o vejo? Eu também já não o vejo. Achas que se eu fizesse assim à Carolina, que ela era a minha amiga? Eu, qual delas? A Patrocínio. A Torres é a nossa amiga? A Torres é mesmo a nossa amiga do Bandeboe na papai. E a Patrocínio. Eu gosto da Patrocínio. Olha, olha. Com quantos tempos estamos? Se calhar a homenagem hoje, em vez de ser o Ben-Nuron, em vez de ser o Paracetamol, é a Carolina Patrocínio. Carolina Patrocínio. Vamos fazer a Vénia. A Vénia é a Carolina Patrocínio. Assim. Muito obrigada. Qual é que é a moral? A moral é já. Saúde. É bom tê-la. É bom ter saúde. Voltem para a semana em mais um Banana Papai em que vamos falar dos limites de qualquer coisa e vamos agora fazer o genérico, que é? É uma caiva, não é? Era uma caiva? Era. Banana. Não, era o Titanic, não é? Titanic, Titanic. Não gosto disso. Podemos mudar? Pode ser. Escolham aí uma música. Vamos ver nos comentários. Vá. Os comentários. Vamos ver. Já sei. Britney Spears. Ok. Backstreet Boys. Não, Britney Spears. Britney Spears. Tóxico. Não. Qual então? Segue. Acá. Banana Papaya, banana papaya. Banana Papaya, banana papaya, banana papaya, banana papaya. Até para a semana. Tchau.